O Hélito, toma cuidado, hein, cara. Vamos olhar os banheiros aqui, Thaís. O Hélito, vamos falar alto, senão eu não te escuto nem você me escuta por causa dos barulhos da rodovia. Ó, olha aqui, ó. Sapato, né? O Hélito, vem comigo. Segura aqui. Limpa? Limpa. Cara, eu vou falar pra você, eu não gosto de vir aqui, velho. Não gosto. Vamos entrar no outro aqui do lado. Calma aí, tem que ser devagar. Tem alguém aí? Mas que eu escutei barulho. Ela tá bem quieta aqui. O Hélito, esse vaso sanitário aqui tá molhado, ó. Olha lá. Tá vendo que tá até com gota? Foi ousado isso aí. Alguém usou aqui, hein, recente. E é isso que tem barulho aqui, velho. Vou entrar lá pra dentro. Cuidado. Ó, o Hélito, ó. Toda vez que eu vim aqui tinha essa cama. Ó, tá vendo? Coisa aqui, ó. Ó, negócio de cigarro. Aham. Caraca, mano. Que susto. O que foi? Escutou um barulho ali. Ó, o Hélito, parece que tem mais vidro quebrado do que das últimas vezes que a gente veio, cara. Essas vasilhas também não tinha, ó. Hã? Essas vasilhas não tinha. Então. Ó, tem uma coberta aqui, Thaís. E o Hélito, eu acho que tá vindo gente aqui. O que você acha? Ó, litro d'água. Hã? Litro d'água. Estranho, né, véi? O senhor tá vendo alguém ficar aqui? Fala, guerreiros. Bem-vindo a mais uma história de terror. Gente, hoje tá eu e o Hélito. Beleza, Hélito? Beleza, Thaís. Gente, hoje só tá eu e o Hélito. O Thiago tá viajando com o pai dele. E eu falei pra ele que a gente ia fazer as investigações normais, né, Hélito? Isso aí. E hoje a gente escolheu esse lugar aqui, que é a Vinheira, que é uma lenda muito famosa no canal, que vocês pedem muito pra voltar. Tá estranho? Escutei. Fica de zóio, hein? Eu e o Thiago já fiz várias investigações aqui, paranormal. Já encontramos gente aqui. Teve uma vez que a gente veio investigar o Hélito, que a gente viu um corpo, cara. Foi muito sinistro. Corpo? Muito sinistro. Pra vocês que querem assistir, procurem aí no canal A Vinheira. Vocês vão encontrar tudo aqui. Duas filhas assassinou a mãe envenenada. Aqui é um lugar muito, muito, muito macabro, véi. A última vez que a gente veio aqui, Thaís, também... Tá fazendo barulho. Vamos ver. Véi, agora eu te pergunto, será que foi uma boa ideia nós ter vindo nesse local? Ó, foi lá em cima que a gente subiu e a gente viu um corpo. Mas não dá pra subir? Será que eu consigo subir lá? Tem alguém aí? Eu vou tentar subir, Thaís. Mas como, velho? Não dá. Essa madeira aqui, ó. Isso aí não aguenta você não, filho. Não vai aguentar mesmo não. Não aguenta? Só você põe o pé aqui, ó. Ei, ei. Ué, Elton. Põe o pé aqui e sobe por ali, ó. Mas não dá pra ir andando aqui. Muito estreito. Tinha uma madeira, alguma coisa. De onde estava vindo barulho? Não tem nada pra mim subir ali? Não tem, véi. Tá isso que eu estava falando? A última vez que eu e o Thiago veio aqui, a gente encontrou, não sei se era um nóia, um morador de rua, e ele atacou o Henrique com uma faca. Então, véi. Ele catou o Henrique com uma faca. Você tá morrendo? Ainda bem que a gente conseguiu salvar o Henrique, a gente pegou e foi embora. Tem que ficar esperto aqui que é um lugar muito perigoso. Tem que ficar esperto aqui. Tamo com as armas? Vamos olhar tudo aqui. Tá bem atento. Qualquer coisa, se nós achar alguma coisa, nós volta e põe aqui pra nós subir, ó. Aham. Essa madeira é muito fraca, ó. Aquilo ali é isopor, não aguenta. Não tem nada. Eu não sei não, se não tem gente aqui, tá? Porque eu tô estudando barulho e aquela coberta tava ali. Opa. O que? Parece que eu tinha visto alguma coisa lá no final, hein. Vem comigo. O cara correu pra essa mata aqui, Thais, ó. No dia. Sumiu no meio dessa mata. Tem uma churrasqueira aqui, ó. Mas tinha que dar um jeito de subir lá, véi. Vamos dar uma olhada primeiro aqui embaixo? Vamos. Depois a gente sobe lá pra cima, no segundo andar. Ó, esse aqui é preservativo, Wellington. Ó, tá vindo gente aqui, véi. Tá vindo gente aqui. Caraca, véi. Ó, fica de zoe aí, cara. Tô de olho nesse mato aqui. Ó, esse aqui é um short, um samba, canção, ó. Tá vendo? Ó. Você que escutou? Aham. Veio desse quarto aí. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Olha lá. Deixa eu ver alguém aqui. É bom falar, hein? Ó, o Elton. Nada? Não. Mano, olha isso aqui, ó. Terras. Ó, é isso. Ó o par. Par. Você escutou? Não, não ouvi nada. O que que foi? Agora eu escutei. Tô escutando. Tô escutando pra ele. Ó, olha aqui, ó. Tem litro de bebida aqui, ó. O que é isso? Põe isso. Tá vindo ali. Lá de cima. Tá vindo aí. Tô aqui ali. Tô aqui ali. Só pra lá. Dá uma olhada. Só pra lá. Filma no meio. Filma no meio. Filma forte, sem tensa. Cuidado. Tem um cara ali. Que? Desce. Tem um cara ali. Desce. Segura, segura aqui. Desce. Firme isso aí. Desce, louco. Tá isso. Tá isso. Vai, vai. Vem, vem, vem. Tem um cara ali. Que? Tem um cara ali. Não sei se é o mesmo que atacou o Henrique. Será, velho? Parece que tá diferente. Parece que é outra pessoa. Ele tá batendo com o negócio no chão e fez uma fogueira. Não sei se ele tá roubando, não sei o que ele tá aprontando. Ele tava agachado no canto batendo. O que será que ele tá fazendo? Não sei. Ele fez uma fogueira. Olha lá, tá fogo lá em cima. Thaís, eu vou lá tentar falar com ele. Cuidado, velho. Ai, o Elito. Tem só um? Só um. Parecia ser meio velho, sabe? Ele tava corcunda assim, ó. Filma isso aí. Ai. Cuidado, Elito. Thaís, ele sumiu. O que? Ele não tá aqui. Oi. O Elito. Cuidado. O Elito do céu. O Elito. O Elito. O Elito. O Elito. O Elito. Legenda por Sônia Ruberti